Música Fazendo meus corres, sonhando e vivendo Mente pensante, cheio do dinheiro Convoco os irmãos que eu sei que é verdadeiro Escrevendo essa track quase o dia inteiro Mano, que brisa do caralho é essa? Olhei pro pisante e me vi na Inglaterra Sorrindo e vivendo com a minha cinderela Cortando de giro dentro das vielas Eu tô fazendo meus corres, sonhando e vivendo Contando com a sorte Mente brilhante, cheio do esmalote Visando o futuro que hoje o pai tá forte Eu tô fazendo meus corres, sonhando e vivendo Contando com a sorte Mente brilhante, cheio do esmalote Visando o futuro que hoje o pai tá forte Mano, eu vou te falando Cada hit novo que eu faço é mais um plano Cheio de intenção, ela já veio se jogando Ela tá ligada que no fim tô sentando Mano, eu vou te falando Cada hit novo que eu faço é mais um plano Cheio de intenção, ela já veio se jogando Ela tá ligada que no fim tô sentando Vou te dizendo, mina safada provou do veneno Tava querendo tudo mais caro Não sabia ela que eu tava ligado Achando que ia afogar no blindado Cheio de intenção não me fez de otário Eu já sabia desde o começo Interesseiro não toma meu tempo É foda mano, cê tenta agradar a mina Faz de tudo pra ver sua louca feliz, tá ligado? Mas no final de tudo Ela simplesmente só quer saber da sua grana Mas foda-se Agora vou tá do início, vai Fazendo meus corres, sonhando e vivendo Mente pensante, cheio do dinheiro Convoca os irmãos que eu sei que é verdadeiro Escrevendo essa track quase o dia inteiro Mano que brisa do cara dessa Olhei pro pisante, me vi na Inglaterra Sorrindo e vivendo com a minha cinderela Cortando de giro dentro das vielas Eu tô fazendo meus corres Sorrindo e vivendo, contando com a sorte Mente brilhante, cheio dos mal Motivizando o futuro que hoje o pai tá forte Eu tô fazendo meus corres Sorrindo e vivendo, contando com a sorte Mente brilhante, cheio dos mal Motivizando o futuro que hoje o pai tá forte Eu tô fazendo meus corres Sorrindo e vivendo, contando com a sorte Mente brilhante, cheio dos mal Motivizando o futuro que hoje o pai tá forte Eu tô fazendo meus corres Sorrindo e vivendo, contando com a sorte Mente brilhante, cheio dos mal Motivizando o futuro que hoje o pai tá forte fight, fight, fight Mente brilhante, queio dos mal 막az Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma